O bar que está na praia Se pode ir que eu vou te encontrar Do outro lado, nesta viagem O clima muda, logo vira o tempo A leve brisa vira um forte vento E o chuvisco se transforma em temporal E você perdida em alto mar Pra onde você olha, você não vê ninguém E as ondas ameaçam o seu barco Nesta hora você grita, meu Deus E agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver Ele nunca tira os olhos de você Mesmo que não tenha barco Ele vai andando por cima das águas Só pra te surpreender E te lembrar A ordem é chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar É chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar Pra onde você olha, você não vê ninguém E as ondas ameaçam o seu barco Nesta hora você grita, meu Deus E agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver Ele nunca tira os olhos de você Mesmo que não tenha barco Ele vai andando por cima das águas Só pra te surpreender E te lembrar A ordem é chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar A ordem é chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar A ordem é chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar A ordem é chegar do outro lado É vencer E disse Jesus Entre em um barco e atravessem Para o outro lado Portanto, quando ele ordena O seu barco não vai naufragar A ordem é chegar do outro lado É vencer Vencer as tempestades Resistir As ondas que vierem O seu barco não vai naufragar Não vai Eu profetizo Eu profetizo Não vai naufragar Não vai naufragar Não vai naufragar Eu profetizo Obrigado.